Então galera, essa aqui é uma Ebrois, deixa eu ver o ano dela aqui, tá aqui ó, 2010, então 2014, tá aí 2014. Então galera, essa moto chegou aqui sem gerar, no caso aí não tá gerando pra bateria, não tá carregando a bateria, ó, tá aqui a chave, vou dar partida, ó. Ó, então aqui a moto não tá pegando na partida, por quê? Porque não tá gerando. Então aqui vai ter um passo a passo aqui ó, a gente vai começar aqui testando aqui o estator da moto, vamos testar aqui o estator, pra ver se ele tá gerando corretamente. E depois aqui vamos desmontar aqui essa lateral, vamos desmontar o banco, vamos desmontar tudo aqui, é pra nós iniciar aí o vídeo. Pronto galera, ó, coloquei aqui o carregador de bateria no lugar, tá carregando a bateria. É, observe que a bateria da moto, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Vocês pegam aí, ó, observe que o carregador, é, tá dizendo que a bateria tá 100%, a bateria tá carregando aí 100%, não tá com defeito, tá armazenando carga. Tá aqui, então o primeiro teste aqui, é, é o teste do estator, é, mas como que se testa aqui é o estator? Aqui ó, tem os quatro, quatro fios aqui ó, é, tem dois fios brancos, no caso um é branco com amarelo. É, o fio branco com amarelo, ele é negativo do pulsador, da bobina de pulso. Tá aqui ó, no caso aqui ó, dá pra ver, só sei que aqui tem dois brancos, dois brancos. É, você vai testar o totalmente branco, no caso aqui ó, tem esse branco aqui, esse aqui que é totalmente branco, e tem o outro, que é branco com amarelo, e tem o verde aqui ó. Tá aqui o verde, esse aqui é o verde, esse aqui é a ferramenta. Então aqui, pra gente testar, se ela tá gerando, é necessário funcionar a moto, e é necessário desconectar aqui esses dois fios. Então vamos fazer isso aí ó, vou, vou retirar aqui ó, retira aqui o encaixe. Tá aí. E agora vou retirar aqui esses dois terminais aqui, para nós fazer o teste aqui do estator. Carburador, como é uma moto de injeção, moto não tá com injeção mais, é carburador, mas como é uma moto de injeção, ela vai ter que gerar aqui no fio, no fio branco aqui, mais ou menos aí 140 volts, na alta né, acelerou, topou o punho, ela vai ter que gerar aqui 140 volts, com o punho topado. Se não chegar a isso, se chegar a 80, 60, 40, tem alguma coisa errada com o estator aqui. Seja com o volante magnético, seja com o estator, então vamos testar. Ponta de prova vermelha, que é essa aqui ó, justamente aqui no branco. Coloca no branco. E a ponta de prova preta na bateria negativa. Pra fazer o teste aí do estator. Tá aí ó. Então aqui vamos ligar a moto, e vamos ver como tá aí. Tá aí ó, tá aí ó. é foi feito aqui o teste do estator como vocês viram deu 160 alguma coisa 169 parece essa faixa então aqui o teste do estator está 100% o problema não está no estator então vamos colocar novamente e vamos ver aonde está o problema o erro pode ser relé de carga pode ser retificador pode ser qualquer coisa então vamos testar aí mas o estator não está com defeito está normal então galera coloquei aqui no lugar agora a gente vai testar justamente o relé auxiliar de carga mas como que se testa vou mostrar para vocês é prontinho galera ó tá aqui ó ele já estava aqui muito fácil eu retirei aqui ó ignição observa que a ignição também está aqui ó é e aqui a gente vai testar da forma mais fácil ó lâmpada de teste vamos ligar a moto é quando o relé de carga ele está bom ele vai passar a energia do amarelo para o branco aqui ó e vai ligar observe que aqui ó vou colocar aqui ó vai ligar normal 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 agora vamos ver o branco normal também bom então o relé de carga aqui também está normal agora vamos testar o retificador bom então tá aí galera depois de fazer todos os testes ó ó é fiz todos os testes nessa moto aí testem tudo olha aqui o que eu achei e tem ó e aí bom então tá aí galera ficou pronto aqui ó coloquei aqui um conector novo é o defeito da moto só era somente o conector que estava com defeito é então tá aqui o multímetro não colocar aqui ó em 20 volts tá aí 20 volts corrente contínua eu vou ligar a moto então vou colocar ele aqui em algum lugar aqui ó é a garra positiva aqui né negativo vamos colocar aqui do multímetro e ela não tava gerando essa moto tava com defeito e aí e então tá marcando aí ó e aí e aí já tá marcando 13 e aí já começou a carregar bateria então vamos ligar a moto e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Depois que sobe, ela vai caindo. Então tá aí galera, resolvido o problema da moto. O defeito da moto só era somente o encaixe do retificador que deu problema, deu defeito. Então tá aí mais um vídeo pra vocês. Espero estar ajudando. Se inscreve no canal, deixa aquele like, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri